Em 2018, logo após a sua formação, a Daniele passou por um dos momentos mais desafiadores da sua vida. Recebeu o diagnóstico de leucemia, mas depois de algum tempo de tratamento, encontrou na família um doador de medula compatível que lhe deu uma nova chance. Muito cansaço, fadiga, perda de peso e aí fazendo os exames de urgência, eu fui encaminhada para a hematologista. Logo que ela viu meus exames, viu as plaquetas que estavam muito baixas, me encaminhou para fazer o exame, para detectar qual tipo de leucemia, porque pelos exames ela já sabia que seria leucemia. A médica optou para eu ficar internada, para fazer o acompanhamento, porque a minha leucemia avançava muito rápido. Então ela escolheu me deixar internada, eu fiquei 30 dias, fiz o meu primeiro protocolo. Durante os 30 dias eu já descobri que meu irmão seria compatível, então todo o tratamento já foi para remir a medula, que é deixar 100 células cancerígenas para fazer o transplante. Assim como a Daniela e milhares de outras pessoas também precisam de doação de medula por alguma doença relacionada ao sangue. Mas quando não encontra um doador no seio familiar, as chances de encontrar um doador cadastrado ainda são baixas. A cada 100 mil doadores, apenas um pode ser compatível. Essa compatibilidade é muito difícil. Esse paciente tem 35% de encontrar um doador compatível dentro da própria família. Quando isso não acontece, ele recorre ao banco de dados do Redome, que é a rede de doadores de medula óssea. A boa notícia é que no primeiro semestre desse ano, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o Redome, realizou quase 75 mil novos cadastros, um aumento de 16 mil doadores em relação a 2023. No Piauí, esse crescimento foi ainda mais significativo, passando de 517 doadores em 2023 para 1.086 no mesmo período desse ano. Nós incentivamos, intensificamos nossas campanhas, nosso trabalho educativo, tanto nas escolas, empresas, faculdades, divulgando, informando sobre a importância de você ser um possível doador de medula óssea. O procedimento de cadastro para se tornar um doador é bem simples. Basta ir ao Hemocentro mais próximo com os seus documentos, preencher uma ficha com os dados pessoais e passar pela coleta de sangue. Foi exatamente o que fez o Sávio há 10 anos. E em 2023, foi acionado pelo Redome para fazer a doação. Tudo começou lá em 2014, quando eu ia uma campanha de doação de sangue. Eu também tinha a oportunidade de me cadastrar como doador de medula. No ano passado, por volta do mês de março, eu recebi a ligação do Redome, que é a instituição que gerencia toda essa questão de doação de medula. E eu fui encaminhado para um Hemocentro mais próximo, no caso foi o Hemop. E o Hemop cuidou de retirar o sangue para enviar para o Redome, para ver se a compatibilidade era real. O processo é minimamente invasivo, são feitos através de pequenos furos colocados na base da coluna e de lá vai retirada toda a questão da medula óssea. Histórias como a do Sávio e da Daniele não só podem, como precisam se repetir. Por isso, a supervisão de captação de doadores do Hemop reforça a importância do cadastro voluntário para a doação de medula. E a gente quer convidar as pessoas que estão nos ouvindo que seja um doador, se cadastre, venha até o Hemocentro fazer o seu cadastro. É simples, cadastre é apenas trazer seu documento oficial com foto. Chegando aqui, ele vai fazer apenas um cadastro e coletar apenas 5 ml de sangue para ficar no banco de dados do Redome, aguardando ser compatível com algum paciente.